Para falar sobre singularidade tecnológica, eu vou lembrar um pouco da minha infância, não faz muito tempo, lá em Cambuquira, há poucos quilômetros, 120 quilômetros daqui, eu era um garoto que, como todos os garotos, adoravam assistir televisão. Eu assistia bastante televisão, gostava muito de seriados, como até hoje, muita gente, a grande maioria, também adora assistir seriados e séries. E uma das séries que eu gostava muito, e que era também, ainda bem, uma das que faziam mais sucesso na época, chamava-se O Homem de 6 Milhões de Dólares. A história que era contada na série era de Steve Austin, um coronel da aeronáutica americana que sofre um acidente de avião, e ele perde um membro, perna, braço, perde a vista, e isso lá nos anos 70. Ele é reconstruído através de próteses, usando tecnologia que, na época, era apenas ficção, assim como a série. A proposta da série era ser uma série de ficção, entretenimento. E é assim que ela era vista. Nós, crianças, adultos. E a série era muito popular. Ela passava no horário nobre da televisão. E o Lee Majors, que era o ator principal, para vocês terem uma ideia, era casado com a Farrah Fawcett. E os dois eram mais ou menos como Brad Pitt e Angelina Jolie, de hoje em dia. Era o casal mais falado na mídia, celebridades mais comentadas, exatamente por causa do sucesso das Panteras, da Farrah Fawcett, e do homem de 6 milhões de dólares, do Lee Majors. Bom, naquele momento, a gente enxergava essa história de homem biônico, que era até o nome que foi usado aqui no Brasil, o homem de 6 milhões de dólares, era o homem biônico, o homem que utilizava próteses robotizadas. Enxergava isso apenas, exclusivamente, como ficção. Um jornal inglês, recentemente, fez uma análise, consultou o preço do mercado, de quanto custariam essas próteses, hoje em dia, para substituir os membros, se alguém sofresse um acidente semelhante, e precisasse colocar as mesmas próteses que o Steve Austin. E chegou a essa cifra, 600 mil dólares. Ou seja, o homem de 6 milhões de dólares, dos anos 70, em 2014, sairia por uma pechincha, apenas 10% do seu custo. Por que isso? Esse exemplo, eu vou utilizar para mostrar para vocês um pouco mais sobre a questão da singularidade, e que está diretamente relacionada com a evolução, e com a rapidez da evolução, da tecnologia. A evolução da ciência, da tecnologia, associada à nossa saúde, e aos humanos, a nós mesmos. Como a tecnologia tem rapidamente evoluído para solucionar os nossos problemas de diversos tipos. Normalmente, quando a gente fala em tecnologia, se pensa em aplicação de tecnologia na indústria, nas empresas, comércio, serviço. mas existe muita tecnologia, obviamente, sendo aplicada na medicina, na genética, na melhoria, por exemplo, na agricultura, e essa tecnologia tem tido saltos, não tem tido passos de evolução. E esses saltos, eles direcionam para um momento, no futuro, que esse cara, Raymond Kurzweil, ele prevê que seria em 2045 o momento da singularidade. O Kurzweil não é quem inventou o termo, ou quem criou a ideia, ele é uma das pessoas, mas é uma das mais reconhecidas e comentadas e citadas dentro dessa área. Tanto que hoje, nesse mesmo evento TED, vocês ainda vão ouvir falar sobre singularidade, sobre o Kurzweil, o Bruno, o Albert, o Ralph, provavelmente vão ainda falar sobre singularidade, porque é um tema que tem atraído a atenção de muita gente, e por isso mesmo, eu vou tentar explicar um pouco melhor as questões da singularidade e exemplificar o porquê eu acredito que nós estamos indo nesse caminho. Kurzweil, ele é um inventor, criou diversos dispositivos eletrônicos, ele é autor de diversos livros, e é um empreendedor, diversos equipamentos que ele criou, ele montou empresas para fabricar esses equipamentos, os teclados, Kurzweil, e ele é um futurólogo, que normalmente, dentro da área de ciência, quando você fala em futurologia, normalmente causa alguns calafrios, as pessoas já começam, um futurólogo, então ele põe carta de tarô para ver o futuro. Na verdade, ele usou dados científicos para medir tendências e tentar identificar se realmente nós estamos caminhando para essa singularidade. E ele também é um hacker, porque ele tenta e ele acredita que é possível hackear não só hardware, não só software, mas é possível hackear os humanos, é possível nos hackear. A definição de singularidade está no livro dele, de 2008, chamado A Singularidade está próxima, e a ideia, de maneira mais simplificada, e eu até vou tentar mostrar mais em matéria de exemplos, é de que, num determinado momento, será impossível distinguir homem de máquina ou homem de tecnologia. Para isso, nós temos que evoluir, evoluir muito em diversas áreas. A área de genética, por exemplo, a área de nanotecnologia, a área de robótica, e, logicamente, essas áreas todas têm evoluído bastante. A gente se surpreende todos os dias com os novos produtos e lançamentos e pesquisas que aparecem sobre essas áreas. A genética, por exemplo, não é uma área muito popular ainda, não se fala tanto na imprensa convencional, só nas publicações específicas, especializadas, mas a genética, ela tem reduzido o custo, por exemplo, do sequenciamento do DNA de maneira exponencial. Esse gráfico mostra exponencialmente a queda do custo do sequenciamento genético. E por que isso é importante? Se eu quero hackear alguma coisa, eu tenho que conhecer. Se eu quero hackear software, eu tenho que conhecer muito de software. Se eu quero hackear hardware, eu tenho que conhecer muito de eletrônica. Se eu quero hackear o ser humano, eu tenho que conhecer o elemento, os elementos que compõem o ser humano. Então é essencial que eu conheça o DNA, que eu conheça a genética, para que eu possa, a partir daí, manipular essa própria genética. Não só o custo, mas também a quantidade de dados que tem sido gerada sobre DNA tem crescido exponencialmente. E é importante reparar que eu tenho falado exponencialmente. E diferentemente de um crescimento linear, que é de 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 1 é 4, nós estamos falando de algo que cresce. 1 vezes 2 é 2, vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Então o crescimento exponencial ele tende a chegar no momento chamado joelho da curva onde as coisas se tornam explosivas. E aí, por isso mesmo, nós estamos talvez nos aproximando, ou estejamos nesse momento, nesse joelho da curva, que vai nos levar ao momento da singularidade. Nós podemos mesmo nos hackear? Precisa-se mais algumas... Nós já estamos nos hackeando, na verdade. Para melhorar ou para poder aprimorar ou aumentar a nossa capacidade de hackear, nós vamos precisar ainda evoluir em algumas tecnologias. Uma delas, a nanotecnologia, que também tem evoluído rapidamente, no gráfico mostra aqui, por exemplo, a redução do tamanho dos dispositivos mecânicos ao longo do tempo. E com essas possibilidades, junto com o conhecimento do DNA, a possibilidade de criarmos equipamentos dispositivos minúsculos. E esses dispositivos sendo robôs capazes de fazer atividades programadas. Nós podemos, de repente, criar substitutos para não só órgãos, membros, que nós temos no nosso corpo, mas até glóbulos, por exemplo. Na nanorobótica, por exemplo, nós poderíamos criar dispositivos minúsculos capazes de fazer atividades que as células do nosso corpo não conseguem fazer. Isso são pesquisas que estão avançando e com o ritmo acelerado que nós temos visto nessas áreas, não há um obstáculo que impeça que isso aconteça. O obstáculo ainda é o tempo. Nós temos também uma evolução que essa é muito mais fácil da gente perceber que todos nós aqui somos usuários, consumidores de computadores. E aqui eu tenho um exemplo que eu trouxe de uma propaganda de um computador, um computador padrão de 1997. Um computador que todo mundo gostaria de ter naquele momento. O preço dele era de 3.890 reais. Se você pegar uma tabelinha do GPM lá nos últimos anos, você vai perceber que esse computador hoje custaria 12.760 reais. Então um computador legal hoje de acordo com os preços daquela época se fossem atualizados os preços ele chegaria a esse valor. Bastante caro 12.760 reais. E com uma capacidade que praticamente esse computador se eu desse para algum de vocês hoje ninguém gostaria de ganhar esse presente. Apesar de no preço ele tem um valor muito alto se a gente atualizar pelo GPM na verdade a funcionalidade dele é pífia perto de qualquer computador que nós tenhamos hoje. Por exemplo o poder de computação desse computador de 1997 é o mesmo ou inferior a um computador como esse. Um Raspberry Pi que custa 25 dólares e hoje está disponível para compra e você vai falar mas o que eu vou fazer com um computador como esse? Você mesmo disse que se eu fosse te dar um computador você não faria nada com ele vocês rejeitariam esse computador na verdade um só desse ele tem poucas funções tem funções mas são poucas mas pessoas criativas podem utilizar esse computador de maneiras criativas o professor Simon Cox juntou 64 Raspberry Pis gastou 4 mil dólares pegou as peças de Lego do filho dele e montou um supercomputador que executa 70 gigaflops 70 bilhões de operações de ponto flutuante por segundo bom esse número é meio distante da nossa realidade a não ser dos nerds só para dar uma ideia o primeiro supercomputador o mais famoso primeiro supercomputador o Cray One criado por Seymour Cray lá em 1976 sabe quantos gigaflops ele conseguia executar? nenhum eram 160 milhões de flops não era nenhum gigaflop mas aí nove anos depois saiu o Cray 2 aí você já executava 1,9 gigaflops só no começo dos anos 90 é que um supercomputador chegou ao poder de computação de executar 30 gigaflops por aí e lá no meio dos anos 90 chegou aos 70 gigaflops ou seja há 20 anos atrás você gastava milhões de dólares para construir um supercomputador que hoje pode ser construído com dispositivos disponíveis no mercado a preço baixo juntando as peças de Lego criatividade supercomputador para que que eu preciso? nós estamos falando de evolução da máquina ao ponto de ela ser indistinguível do ser humano então obviamente nós vamos precisar de inteligência artificial não só membros robôs mas nós vamos precisar de capacidade de inteligência nas máquinas nos computadores e como é que isso vai acontecer? e para que isso vai acontecer? tem diversas áreas que hoje já fazem uso da inteligência artificial mas ainda precisam de mais capacidade elas ainda não são tão boas quanto poderiam teoricamente elas tem um potencial muito grande mas ainda precisa se avançar na computação precisa se colocar se criar computadores mais baratos mais acessíveis com mais capacidade de processamento para que você consiga executar criar realmente inteligência artificial utilizando esses computadores e isso está sendo feito uma previsão de 1965 feita pelo Gordon Moore um dos fundadores da Intel ele disse que em 65 que a cada 18 meses a capacidade dos computadores iria dobrar e desde então essa previsão vem se confirmando e alguns números mostram para a gente aqui mostrando só a diferença como esse crescimento disse a questão de dobrar é um crescimento exponencial esse gráfico mostra a diferença entre o crescimento linear e o crescimento exponencial o linear 1 mais 1 mais 1 mais 1 e o linear 2 vezes 2 vezes 2 e aqui o joelho da curva o momento onde as coisas começam a se tornar explosivas aqui o número de transistores por chip a quantidade de transistores que tem sido colocada em cada chip na evolução ao longo do tempo nos processadores aqui a capacidade dos supercomputadores desde que começaram a ser medidas as capacidades deles em gigaflops até as tendências para o futuro estão vendo que todas essas linhas elas tem tendências muito parecidas não há nada que indique que esse crescimento chegou ao seu auge ao seu apogeu e que a partir dali vai haver um decréscimo todas essas linhas de crescimento de capacidade aqui sobre a velocidade do clock dos microprocessadores também tendência de aumento a capacidade e o custo de armazenamento de dados magnéticos também numa análise totalmente crescente sem nenhuma amostra de estabilidade ou de decréscimo então todas essas expectativas de crescimento elas levam a um mundo onde o computador passa a ser algo muito mais normal muito mais comum no nosso dia a dia e a gente passa a ter o computador não mais o computador e aí porque nós precisamos de computadores robótica nanotecnologia genética com toda essa evolução de todas essas áreas passa-se a ter uma vida onde a gente não percebe muitas vezes que a gente está lidando com equipamentos muito sofisticados se comparados a 20 30 anos atrás esse por exemplo é um robô aspirador de pó que muitas vezes as pessoas não percebem a capacidade computacional que tem aí nem nenhum dos grandes cientistas da área de computação lá nos anos 40 e 50 quando estavam inventando o computador imaginaram que um dia o computador ia estar embutido dentro de um aspirador de pó que é um objeto de consumo bastante difundido e assim como outros fazem parte do nosso dia a dia sem que nós percebamos então da mesma forma que esses objetos eles vão fazendo parte do nosso dia a dia na nossa cozinha na nossa casa muitas vezes a gente vai se tornando dependentes de equipamentos de softwares de smartphones por exemplo que fazem grande parte das coisas que antes nós tínhamos que fazer hoje o smartphone é uma parte da sua memória você deixou por conta dele registrar os números de telefone das pessoas que você conhece deixou por conta dele anotar os compromissos da sua agenda e diversas outras coisas você não precisa nem decorar um caminho você liga o GPS do smartphone e ele te leva onde você quer com isso você vai passando a responsabilidade de diversas atividades que eram eminentemente humanas e próprias de você para dispositivos tecnológicos que passam a fazer parte natural do nosso dia a dia e com a evolução toda de todas essas tecnologias será que nós vamos saber realmente quem são os ciborgues ou o que são os ciborgues ou será que isso vai ser tão natural que nós vamos simplesmente nos achar humanos melhorados em relação ao que éramos antes esse será o momento da singularidade tem uma música de fundo que foi composta para essa apresentação ela foi composta por um ex-aluno amigo meu Rafael Castro chama-se singularidade para Hélio e Ray e com ela eu termino a minha apresentação espero que tenha esclarecido para você um pouco mais sobre a questão da singularidade e tenha despertado a sua curiosidade para conhecer muito mais é um ex-aluno